Nath da Cunha! Gente, é um banquinho, eu busco que você é um banquinho. Não, não vou ficar em pé agora. É, podia ser que ficar em pé é bom, gasta caloria. Gasta caloria? Gasta caloria. Eu gosto de, quando eu vou tomar uma gelada, eu gosto de beber em pé. É porque cabe mais, sentada você comprando em barril. Aí, a gente cabe mais tirar gosto, né, cabe. Aí, ó, dica pra quem gosta de, ó. Eu sei fazer muita coisa em pé. Sabia? Eu tô com medo. É, ué. É? Vamos seguindo lá então, ué. Você já fez cocô em pé, não? Em pé, não. Não tem jeito, não tem jeito. Tem que fazer a dobradura, né? Eu uso um banquinho, você usa banquinho? Banquinho? Como assim? É, banquinho, igual criança. É, pode fazer lá. Que isso, gente? Mães aí de casa têm que colocar banquinho pro filho. A menina tem 26 anos de idade, usa banquinho. É que eu sou um neném. Então vamos, neném? Gente, Mariano da dupla Munhosa. E Mariano, vocês não vão acreditar, a mudança que ele fez radical. Ele se foi 16 anos com aquele cabelão. Gente, ele tá um gatão. Você vou mostrar. Aqui, essa foto antiga dele, né? Cabeludo. Agora, olha do lado. Tá um modelo esse cara. Ó, mudou mesmo. Meu Deus do céu. Deu um trato visual. O que é que é isso? Ele tá com cara meio de cowboyzão, dos necks cowboyzão. Mas de cara, tá puro modelo mesmo. Virou modelo. É, ué. É ele que fez essa repaginada toda aí. Uma mudança gigante. O que é que é isso, hein? Agora ficou doce. Agora ficou doce. Ai, como é que era o cabelo dele? Você já pensou em deixar o seu cabelo crescer? Eu já tive cabelo comprido. Já teve? Eu já tive cabelo comprido. Aqui, você que tá em casa aí, vocês querem ver eu com cabelo comprido? Eu já tive cabelo comprido. Quer ver? Entra no... Posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Entra no YouTube e põe assim, Fabiano Tibé, entrevista com o Jô Soares. Quando eu fui entrevistado com o Jô Soares e eu trabalhava na rádio... Você tinha cabelão? Eu tinha o cabelo igual do boyzão ali, ó. Um cabelão assim, ó. É, eu tinha o meu cabelo assim, ó. Que que é isso, hein? Esse eu fui bonitão, só que eu tava mais gordo, né? Eu tinha cabelão, cabelão, puro roqueiro. Ah, mas não é possível, gente. Ficou bom agora, é, ó. Depois você vê lá. Até eu vou procurar, acho. Isso, assiste lá. Já vou procurar. Agora, Tibé, a notícia não é muito boa. Vitor Clay, aquele que canta O Sol, lembra aquela música que pegou ano passado? Ó, essa música bateu em todo mundo, né? Eu mesma adorava ouvir ela. Então, ele foi internado, teve que cancelar aí todos os shows dele, pra uma crise de apendicite. Ah, mas tá tranquilo, né? É, agora tá passando bem. Só que assim, o pessoal esperando o show dele, né? Todo mundo gosta bastante da vibe dele nos shows e ele tá recuperando. Mas que que é isso, né? Quando pega a doença, a gente pega gente sem, desprevenido, né? Do nada aparece... Deixa eu te falar com você. Tem três coisas no corpo da gente, que é o meu modo de vida, não serve pra nada. Ó. Deus é perfeito em fazer o ser humano, mas três coisas só serve pra inflamar. Hum. A apêndice. A apêndice. A vesícula. Nossa, é verdade. E a amígdala. Já viu isso? É, ué. Você faz cirurgia, você tira as amígdala, você pode tomar sorvete, tomar gelada, não tem problema. Você tira a apêndice também, a sua serpa é supurar. É verdade. E a vesícula, você fica o vesículo preguiçoso, a sua serpa, você come a mortadela e passa dois dias. Você tá voltando a mortadela ainda? É verdade, não faz... Ele tá no Hospital Mário Covas e Ilha Bela. Isso. Boa sorte pra ele aí, boas melhoras. Ele que até ia pra Ilha de Caras, né, aquela coisa chique, participar e cancelou. Cancelou. Agora, Tibé, aquela treta, a treta, gente. A treta. Mais e Tata Werneck. O pessoal na internet já tava arrebatando, falando assim, que a Maisa ia tomar talvez o lugar da Tata Werneck, mas Tata Werneck cortou e falou assim, ó, gente, brincadeira de mau gosto e nada, tem espaço pra todo mundo, não tem que ficar preocupado, não. Os internautas tava lá, supondo assim, que talvez Maisa ia roubar o lugar dela, né, de entrevistador. É, o povo também tem que fazer, né? Aqui, uma pessoa aqui, tem uma bola vermelha, pode dizer, se cuida, Tata, que a Maisa tá chegando, kkkk. Kkk, eu se fosse hoje, eu escrevi embaixo assim, vai se... bom, deixa pra lá. Ela falou que tem espaço pra todo mundo. Lógico que tem, são duas grandes personagens, lindas, bonitas. Que isso, o mundo é grande demais, emissoras diferentes, trabalhos aí diferentes, são personalidades diferentes. Fazendo talk show, mas são personalidades diferentes, totalmente diferentes, uma bem jovem, a outra um pouco jovem também, as duas bonitas. E quando junta as duas, é engraçado demais, elas já participaram aí de um talk show da Tata e foi arraso, eu mesmo assisti. Sucesso pras duas aí. Sucesso pras duas, e é isso, tá certo, gente, tem lugar pra todo mundo, não precisa ficar aí com raiva, eu quero atrapalhar, né? Fica bocatiçando, sabe o que tem de gente que não tem o que fazer em rede social e fica ali, ele fica ali comentando tudo dos outros, de todo mundo, comentando as tragédias, vai arrumar uma trouxa de roupa pra lavar. O tal do lote pra capilar, né? Vai fazer um, vai fazer um, vai fazer um, vai fazer um brigadeiro, um, meu brigadeiro é bom, hein? Compa umas quatro latas de leite colherançado, vai fazer brigadeiro e traz pra nós aqui, a gente tá falando mal da vida dos outros, falta o que fazer. Eu tenho uma raiva de gente que fala da vida dos outros, sabe? Esse povo, sã de venenosa que tem aí, só zurutu, cruzeiro, só as cascaviel. E eu escondei, não deu tempo. Você é o potrejo, vai. Tá, você é o potrejo, né? Potrejo. Tô aqui, ó. Quem mais, dá pra falar? Não, agora é uma novidade. Você lembra que teve aquela brincadeira de 10 anos, né? Dos artistas que botavam foto antes e depois? Mudou, gente. Agora chama Encontro, a nova brincadeira. Encontro? Que é um encontro com si próprio. Lá no passado, os artistas não colocaram foto deles aí de diferente, né? Ou quando eu tava na infância, ou alguma mudança, né? De corpo, quando você tava mais gordinho, deu uma emagrecidinha. Aí teve Angélica, Luciano Huck, Thaís Araújo. Encontro com si próprio. Leandro Rassun e mais outros. É, esse aí é o Japinha do CP22, Marco Luke. Eu acho que eu... Dá pra fazer uma montagem assim? Eu nasci. Eu acho que eu nasci no tempo errado, né? Mas eu tô muito louco, ou então eu tô muito quarta-feira, bem curto. Aí, ó. Encontro com si próprio. Pega no Photoshop e joga uma foto você com você mesmo de tempos diferentes. Tá igual o rapaz. E faz a diferença. O rapaz tirou a vida. Ele se autossuicidou, se é si próprio. Ah, pela mangueza. Encontro a si próprio. Aí, ó. Você ainda tá abraçado com... Mesma coisa. Imagina você abraçar você mesmo na infância. Tem uma fotinha. Eu vi isso naquele filme, bem chama aquele filme mesmo, ou... É... De volta pro futuro lá, né? É, o cara encontrava com ele mesmo no futuro. Anos depois. Talvez daí tá vindo as inspirações pras ideias, né? Ó, que que eu achei no meu bolso aqui? Ó, gente. Pensei que fosse nota de 100. Achei 4,3, meu bolso. A gente é parente só pra lembrar, tá? Dá pra tomar uma pinga, né? Um torremo. Uma pinga de dois. Aqui? De dois? Agora... Achei no bolso desse terno, dessa calça aqui. Fala, nisso, amanhã eu vou comprar uns ternos novos que o meu diretor deixou. Obrigado, meu. Ah, você pode deixar as calças pra aí que eu vou procurar se tem mais dinheiro. Essa aí. Agora, Tibé, vamos lá, gente. Essa sogra vai ser amiga do Tibé. Gente, a sogra do Leonardo. Ele mostrou que ela é bem espertinha, viu? Que ela gosta de um destilado. Ele postou uma foto aí e fala que ela se faz de santa chupando um picolézinho. Mas olha debaixo do braço dela ali. Ela gosta de uma pinga boa mesmo. É, chupando picolé pra se fazer de santa. Ele falou, essa é a minha sogra. Mas dá o zoom debaixo do brazelo. É câmera, meu filho. Um litro de destilado. Olha só a sogra é assim também ou não? A minha sogra? É. O que é isso? Minha sogra fuma charuto, bebe pinga, rouba macumba do trevo. Gente do céu. Minha sogra, você não gosta de roubar macumba, não dá certo não. Você não gosta de não? Não pega não. Minha sogra não pode ver. Minha sogra, ela não pode ver uma macumba assim que ela come o frango até vivo. Galinha preta, então. Nossa, o pai. Pô, meu Deus do céu. A minha sogra se passar um gato preto assim, ela não corre não. Ela pega o gato. Pra ela de criação, tem uns 20 gatos pretos. Ah, mas aí ela tá certa. Ele não corre não. Agora mexer, ele não oferecer, ela tem mesmo. Sabe o que é esse charuto? Meu, assim, cachimbo. Outro dia eu falei pra minha sogra. Eu tô achando... Falei minha sogra, assim, ah, fumando cachimbão. Você tá fumando pedra de crack no cachimbo? Não, era fumo mesmo. Fumo, que é fumo goiando o mais ruim. Meu Deus do céu. É, meu Deus do céu. Bebe pico. É, ela fica assim, ela... Isso, né? Eu falo desse jeito. Eu chego lá pra almoçar, tem dia, assim, a... Me de fim, me de fim. Aí, dá que tá ficando cachimbo. Oh, então ela tá incorporando ali, né? Minha sogra não bebe garrafa de pico, não. Ela bebe tonel de pico. Oh, louco. É, porque ela pesa 400 arroba. Oh, pecado. Ela tá assistindo a gente. Tadinha. Brincadeira, viu, dona rola? É brincadeira, é ele que tá falando, hein? Eu vou lá e 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 vou lá. Aí já, ó, te corta, né? Mas a sogra do Leonardo é essa aqui, então? Essa aí. Ei, Leonardo, você tá vendo o sogra? Ele pôs ela bastante nas redes sociais, viu? Aí, ó. Mas peraí, mas... Oi, peraí. Ela tá chupando um picolé com outro picolé aberto na mão também, com um chocolate na mão aqui e com mais uma pinga. E o outro picolé tá mordendo a mão. Tá chupando dois picolé de uma vez. Então ela tá muito esperta, né? É, ela... Chupando dois de uma vez, picoléla, ó. Ah, boa. É. Sorteio de banda. E a garrafa de pinga. Tá bom, tá com um pouco, né? Carnaval. Tibé, é pra você. Essa imagem que eu vou trazer pra você, Tibé. E na verdade também pra quem tá procurando um look pra passar aí o carnaval. Débora Seco, gente, de coelhinha, maravilhosa, postou nas redes sociais. Que isso, Débora Seco? Dá pra se inspirar aí pra ir pro carnaval, né, Tibé? Sopar. Essa é pra sua felicidade. Ai, Débora Seco, olha. Ela tá com o cabelo igual a da Xuxa, né? Tá. A gente trouxe a mudança dela aqui. Só foi na Débora Seco, viu? Aproveitando. Gente, tá aí, ideia. Um look de carnaval, né, e de coelhinha? Pois é. Por que você não vai assim de... Vou de coelhinha agora, opa. Qual animal você se fantasiaria pra poder ir pro carnaval? Coelhinha? Também não. Pode ser, né? Hã? Pode ser. Ou então um ratinho, porque eu tenho a orelha grande e já nem precisaria. Eu vou fantasiar no carnaval. Eu vou... Eu... Eu... Nós vamos trabalhar no carnaval. Eu e o Rubens. Eu vou fantasiar de sapo, só pra chamar ele. Tá vendo? Ah, eu não sei. É porque sapo faz assim, ó. Rubens. Rubens. É que todo sapo, você vai no... Quando chove, no brédio, que dá Rubens. É o Rubens e o Huber. Uber. Uber. O sapo chama no Uber, já viu? Uber. Muito bem. Sem graça essa. E falar em... E falar em sapo... Falar em... Sapo e ratinho. É, fala em coelho... Ah, não. Deu um abraço aqui, hein? Benos a Deus, hein, filha? Quando Deus foi desobelendo, você entrou na fila dezoito vezes, hein? Passou, né? Mas vai ser provido de beleza assim, vai lá. Nossa, provido demais. Provido de beleza. E eu tô reparando aqui, ó, olhando de pertinho, que tamanho de orelha de coelhinho, hein? Lantejou também, né? Ah, meu Deus do céu. Muito bem, vamos lá. Agora, Tibé, eu duvido que você já provou uma pinga igual o ratinho prova. Gente, o ratinho, ele bebe... Nem é pinga, é cachaça, né? Cachaça é mais chique, de uma maneira diferente. Mas fica com um olho atento nesse vídeo e vamos soltar o áudio aí, que essa ninguém esperava. Tá colocando no rabo do boi a pinga. A cachaça que é mais chique, né? Ó o rabinho do boi, aí ele pega o rabo do boi, enfia o rabo do boi aqui, e a hora que você vai tomar, presta atenção aqui. Você aperta o saco do boi, você empurra aqui pra trás, ó. Meu Deus do céu. Aí. Aí você pega, vem e dá uma colada pra abrir os trabalhos da semana. Duvido que você já abriu os trabalhos da semana desse jeito, que aqui pra gente é só que tem uma coisa. Só que tem uma coisa. Fez todo o ensinamento, mas eu não via bebendo a cachaça. Ah, tem isso. Eu não via bebendo. Ele apertou o embornado, e pôs lá, mas cadê? Hã? O ratinho? Olha lá, no fiofão do boi é pôs lá, mas aí embaixo apertou o embornadozinho, olha lá o copinho, né? Olha lá, mexeu no cardaná, ela apertou, encheu, olha o copo, encheu, olha lá. Enche o copo, tá vendo? Olha lá. Isso, aí começa o trabalho, né? Olha lá, ele pega a cachaça, agora cadê? Ele virou ela ou não? Bebeu ou cadê? Cadê? Vamos ver virar aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos bebe. Ah! É! Mas é diferente, já beber assim em alguns desses apetrechos aí? Eu não bebo, pessoal, acho que eu bebo ou não bebo, não. Ah, claro, né, Tibete? Não bebo, não. É verdade. Mas você já viu alguma coisa dessa aí? Eu entorno só. Já viu ou ia saber? Não, filha, eu tinha, você, faz pouco tempo que você chegou, nós tínhamos aqui um bode. Meu Deus. E eu não bebia no bode, maior que esse boi dele aí, tá vendo? Um bode também. Tinha um bode. Era nesse estilo? Apertava o bode, tinha a torneirinha do bode lá que saía. Meu Deus do céu. Mas vou até mudar de assunto que eu vou pra música, gente. Vamos lá, essas duas aí. Aqui, ó, Ivete e Claudinha estão e lançaram uma nova música. Você tem que ver o clipe. Porque o quê? Agora é a época de carnaval e todo mundo querendo bater o hit, né? Colocar um hit pro povo gostar. Vamos ver qual que é a música que saiu das duas? Vamos ver. Essa música se chama Lambada aí, ó. Que coisa, hein? Todo mundo querendo emplacar o hit, né? Lá vem os hits do carnaval. Ah, essa vai pegar muito na Bahia, né? Que o pessoal gosta de um achezinho, né? A Bahia gosta, a Trelétrica da Bahia, a Badá, a Carajé. É, coisa boa na Bahia. Bahia é bom demais, né? Você sabe por que na Bahia os baianos comem bastante farinha lá na Bahia? Sabe, não? Farinha. Porque lá na Bahia é o seguinte, farinha na Bahia, para os meus amigos, queridos amigos baianos, por exemplo, gostam muito da farinha. Porque a farinha não tem vitamina A, vitamina B, vitamina C, ferro, caos, proteína. Não é disso. Só tem amido e carboidrato. Mas, no entanto, eles comem muito. Sabe por quê? Porque farinha serve pão mental, que tá pouco, que engrossal, que tá ralo e esfriar, que tá quente. Ah, tem. Farinha no prato de comida da Bahia. E taca-lhe pau na pimenta. Ou a pimenta é pesada, né? Ai, que desmistifica que o pessoal fala que elas têm rixas também. Sou amiga, sou amiga. Tretas, nada, gente. Com um clipzão maravilhoso. E essa aí agora? A Bruna Marquezine descobriu aquela tática, ela lembra? Que você comenta na foto de um famoso, e aí, primo, e aí, primo? E ela botou a boca aí no trombone para xingar a galera, que não precisa brincar mais assim. Deixa eu ver. Um bocadinho muito importante para vocês. Aquela galera que tá deixando aí, ó. Oi, prima. Prima saudade. Prima, você vai amanhã? A gente já sabe o que que é, tá, meu anjo? Inclusive, a graça já acabou, viu? Já deu. É, vamos... Foi legal por um dia e meio. Vamos dizer, vamos dizer aqui na nossa língua, na nossa língua, volta pra nós aqui. Na nossa língua, molhou. Molhou, não dá mais. Ah, molhou, molhou a cobra, sem dó mesmo, na tampa. Olha, eu testei, hein? Eu ainda escrevi na foto mais famosa, dá certo não, gente? É? Dá certo não, pra mim? Você também falou esse negócio de prima aí, alguém? Escrevi pra mim, testar, eu te falei. Esque! Eu falei que eu ia testar aqui. Qual que é a famosa que você escreveu? Mas foi a Anitta, ela nem ia ver, né? Mas eu testei. Você mandou pra Anitta? Ela não escondeu, não? Aquele dia eu falei assim, eu vou testar, eu vou escrever. Não deu nada. Se você tivesse falado de mim, que você trabalhasse comigo aqui, porque a Anitta vai ser... A gente ainda é parente, tá lá, ó, ó. Eu sou amigo da Anitta, viu? Aí, ó. Dançou, molhou. Dançou demais. Acabou. Sexta-feira, né? Acabou, sexta. Graças a Deus, fim de semana. Partiu pra Lavras? Dá pra Lavras? Vou pra Lavras. Manda abraço, beijo pro povo de Lavras lá, viu? Beijo, pessoal que tá assistindo a gente também. E o da internet, ó, é nóis. Tá jóia. Fecha que eu te ver aí. Valeu, Nath da Cunha! É a nossa venenosa, aqui no Balanço Geral.